Plantão Norte News, oferecimento... Drogaria e Perfumaria Curitiba, tudo em medicamentos e perfumaria. Somos farmácia popular do Brasil. Disque Remédio 3845-3338. Olá Brasil, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal da TV Norte Mais. A nossa notícia tem oferecimento da Polisac Moda Praia, é com a Polisac. Também no oferecimento da Camig, tudo para o homem do campo. Vai construir ou reformar, já sabe, rede construir. Gente, nossa equipe esteve no centro da cidade, entrevistamos pessoas de várias faixas etárias. Constatamos na prática que o eleitor ainda não acompanha e nem conhece as autoridades que os representa. Veja a nossa reportagem. Qual o seu nome? Valéria. Ô Valéria, você conhece bem os vereadores aqui de Itaiobeiras? Um pouco. Não bem, mas um pouco. E quantos você conhece? Acho que uns dois, mas não posso falar nome, né? Você não pode? Por quê? Você não lembra agora? Agora também não lembro, mas eu acho que não dá bem falar o que é que eles fazem. Não, eu só queria saber o nome deles. Ai, agora eu não lembro. Eu lembro que eu só lembro quando eu vejo, assim. E desse que você não lembra, qual que você destaca? De repente você lembra, qual que você destaca? Talvez ele é gordinho, ele é magrinho, ele é alto? Ele é alto, um rapaz magro, alto, ele é até bonito, assim. A esposa dele é uma loira, é porque eu não lembro o nome dele. Mas esse menino que você não está lembrando, né? Que é alto, magro, você acha que ele é um vereador destaca? Ele faz a função dele? Eu acho que sim, porque, primeiro, ele é muito comunicativo com as pessoas, as pessoas recebem bem ele, ele é bem simpático. E eu acho que ele deve fazer bem o trabalho dele, já que as pessoas... Qual é o trabalho dele? Bom, eu acho que é cuidar da cidade, ajudar o cidadão. Mas ele deve ou ele faz? Eu acho que ele deve fazer. Não, você falou eu acho. Eu acho, eu acho que ele... eu não conheço bem o trabalho dele, mas pelo que eu vejo as pessoas tratarem ele, eu acredito que ele seja uma boa pessoa. E quem é ele? Pois é, eu não lembro o nome dele. Você sabe quem é ele, você deve saber quem é ele. Eu vou pesquisar. Tá. Qual vereador em Itaiobeiras que você destacaria aí como o melhor vereador da cidade? Ney Pilão. Ney Pilão? E por que você acha que Ney Pilão é um vereador superativo, que merece seu reconhecimento? Vereador em destaque, né? Só porque é destaque? Só porque é destaque. Pra mim é nenhum. Nenhum? Nenhum desses vereadores, nenhum. O senhor conhece bem os vereadores, o senhor poderia dizer cinco nomes de cinco vereadores aqui em Itaiobeiras? Hein? Eu conheço os vereadores aqui, mas o nome que eu conheci é o nome, é só isso. Tenho minhas ideias, não estou sabendo qual é o vereador melhor que tem aqui em Itaiobeiras hoje atualmente, não. Porque tem vários deles aí, eu não tenho contato com eles nenhum. Ó, Ney Pilão é uma pessoa muito boa, eu gosto muito dele. Acho ele uma pessoa ótima. Ele, como é que chama aquele menino? Porque entrou agora pouco tempo. Oh, meu Deus, que a mãe dele trabalha lá na secretaria? William? William, William do Tempero. É uma pessoa muito boa também. Por que você escolheu esses dois vereadores, que você acredita que eles sejam vereadores atuantes, que se destacam no nosso meio? O que eles têm feito assim, que tem chamado a sua atenção? Ó, eu é porque eu sou amiga do Ney Pilão há muitos anos. A gente foi vizinho, ele já me ajudou em várias coisas. Adriana, dos vereadores que você conhece em Itaiobeiras, qual que você destaca, qual que você acha que tem feito um bom trabalho para a cidade de Itaiobeiras? Eu, o William. O William? O William. Por que você acha que o William tem se destacado e tem feito um bom trabalho? Ele está indo a fundo, pesquisando e sempre está mostrando o que ele está fazendo, o trabalho dele. E o que ele está fazendo? É. Ô, Nilson, quantos vereadores você conhece pelo nome em Itaiobeiras? Olha, rapaz, pelo nome em Itaiobeiras. Olha, eu conheço pouquinho. Em Januária, é... como é que chama aquele outro maqui? Januário é vereador? A Januária agora não ganhou não, né? Não sei. Acho que ele perdeu, é, Januário perdeu. É, Vá, Vá, tem também... O que mais, gente? Tá difícil? Tá difícil, sim, manda a hora para você lembrar. É difícil, rapaz. Paulinho, quantos vereadores você conhece aqui em Itaiobeiras? Rapaz, vereadores eu conheço um ou dois, hein? Quais os nomes deles? Vá, vá, como é que eu conheço. Charles Arruda. Só os dois? E desses dois, qual que você acha que está desempenhando melhor as suas funções? Charles Arruda. Por quê? Bom, acho que o Charles é um cara que já me ajudou, né? Eu tive um problema feito na época aí, um problema de trabalhar na rua com divulgação, né? Na área comercial, e ele me orientou e me levou até a prefeitura, eu tive que estar com os caras lá e tal, eles me travaram aí. Mas eu continuo trabalhando, né? Mesmo assim, só estou trabalhando, né? Ô Marcos, quantos vereadores você conhece em Itaiobeiras que você poderia estar falando o nome para a gente? Eu conheço os três, né? Gisele, Silvano da Lagoa, Ueli Gaguinho, João Eudes, Charles Arruda, João Pescoço, Nepilão. Deu um branco aqui agora. Sem problema. Mas dos 13 que você falou que conhece, qual que você destaca que tem feito um trabalho, que tem feito o trabalho de fiscalizar, de representar a população itaiobeira? Bom, Vami, hoje os vereadores itaiobeiras deixaram muito a desejar. Eu vejo muito, sim, eles usando muito individualismo, né? Tem uma obra ali, tirar uma fotinha, essas coisas. Muita coisa, assim, que acho que estão fazendo, querendo aparecer, né? Mais assim, mostrar o marketing. Você conhece bem os vereadores itaiobeiras? Alguns. Você poderia indicar para a gente alguns que você conhece? Olha, no momento, eu só estou me lembrando de o Ilha do Tempero. O Ilha do Tempero. E qual o vereador que você destaca em itaiobeiras? Seria o Ilha do Tempero? Para te falar a verdade, eu não sei do trabalho, assim, deles. Marielle, quantos vereadores você conhece em itaiobeiras? Wesley, quantos vereadores você conhece em itaiobeiras pelo nome? Sei lá, deve ser o quê? Uns 10? Não sei. Você conhece? É um benício. Você pode falar o nome? William. Vavá. Nepilão. Sei lá, se os outros todos. E dos vereadores que você conhece pelo nome, qual que você destaca? Qual que você acha que tem feito um ótimo trabalho na cidade? Ó, eu acho assim, o que dá para perceber que está fazendo alguma coisa é o Ilha do Tempero, né? Que está vendo, destacando aí. Por que que ele está destacando? Que, assim, dá para perceber que tudo que ele está fazendo, né? Ele está mostrando transparência. Mas o que que ele está fazendo? Aí, Valmei, corta assim. Porque, Thierry, você conhece quantos vereadores em itaiobeiras pelo nome? Eu, pelo nome? Só alguns. Você poderia citar para a gente os que você conhece? João Pescoço? É... O que me lembro agora? Só João Pescoço, né? Wesley, pelo nome, quantos vereadores você conhece pelo nome em itaiobeiras? Dois. Dois? E quais são? Dois, não. Três. E quais são? Cacilândio, o Hélio Gaguinho e o Silvano da Lagoa. Desses três que você conhece, qual que você acha que é o melhor vereador que está se destacando, que está trabalhando? Pichava e lascou, viu, moço? Eu, assim, pelo visto meu aqui, nunca vi nenhum, assim, se destacando ainda, não. E você sabe qual a função do vereador? Correr atrás dos benefícios para o município, né? Para o qual ele pode correr, ganhar recursos. Eu creio que é isso. Quantos vereadores você conhece aqui em itaiobeiras e que você poderia falar o nome deles para a gente? Acho que uns três. Luíra no Tempero, Gersonana e Vavá. Dos três, qual que você destaca? Qual que é o melhor vereador? É, assim, para mim os três têm basicamente o mesmo nível de trabalho. E qual é o tipo de trabalho que eles desempenham? É, até onde eu sei, cada um na sua área dá uma certa assistência, né? E qual é a área deles? Por exemplo, Vavá, lá no bairro Santos Cruzeiro, ele dá uma certa assistência, na Lagoa também, o William já tem a, assim, que eu não tenho muito conhecimento, mas tem a área deles, o Gersonana também. A área que eu quero dizer seria, não especificamente um bairro, mas tem aquele pessoal já que eles conhecem, que... E você está satisfeito com o trabalho deles? Estou. Olha, conheço o nome, assim, poucos, né? Você poderia citar para a gente? Ah, eu conheço Gersonana, é um dos que eu conheço, assim. Só ele? Só ele, eu conheço, é. E quem o vereador que você destaca aqui em Taiobeiras? Seria o Gersonana? Não, não é que, assim, que se destacaria, o que eu conheço é ele, mas, assim, eu não sei o que ele, assim, já fez com o Taiobeiras. Renata, você conhece os vereadores de Taiobeiras? Alguns. Alguns? Você poderia citar os nomes para a gente? Eu acho que tem o... Valmi, que é o... Valmi Pezão? É. O Valmi Ferreira? Valmi Pezão. Valmi Pezão. E tem também o... Ai, esqueci o nome. Quantos vereadores você conhece? Aqui, aqui, você vê. Tem o João Eus, né? O... Que é o outro lado da rádio tinha, como ele chama? Da rádio, o Eus Belém? Belém. Belém também. Belém, você ouve mais... Tinha ali, chama o... Pilão, né? Pilão, mas não é mais, não, né? Não sei. Acho que não é não, né? Olha só. Eu conheço isso. E desses três que você conhece, qual desses três você acha que mais se destaca? Eu posso falar a verdade. Acho que nenhum, viu? Nenhum. Nenhum. Não, não fala nada no bairro da rádio. Você não está satisfeito? Eu não. Tem o Wilson Belém, tem... Ai, meu Deus. Se não lembrar, tem algum problema. Não, não tem problema. É só isso que você lembrar. É, tem o Wilson Belém, que eu sei. Quem mais, mãe, se ela pode dizer? Só lembrou do Wilson Belém, né? É, no momento foi só. Só o Wilson Belém. E você acha que esse vereador que você lembrou, ele é um vereador destaque? Eu acho. Ele é uma ótima pessoa. Ele está trabalhando? Ele trabalha bem. Eu acho. E você sabe qual a função do vereador? Para mim, a função do vereador é trabalhar, né? Assim, fazer algo de bom para melhorar a cidade. O que, por exemplo? Procurar saber como é que estão as pessoas, né? Assim, ir nas casas. Assim, questão de atendimento, de remédio, essas coisas, né? Olha, eu conheço o Silvano da Lagoa, o Hélio Gaguinho, o William Tempero. Alguns aí. Três, né? Isso. Ok. E desses vereadores, qual que se destaca? Qual que tem feito um trabalho aí de excelência? Olha, eu... Eu... Estou muito por fora do assunto político, sabe? Então, assim, não tenho acompanhado os trabalhos dos vereadores. Mas, assim, Lagoa Grande eu vejo. O Silvano da Lagoa, o Hélio Gaguinho, que eu sou morador de lá, nessa comunidade rural aqui de Taiobeiras, próximo de Taiobeiras, eu vejo. Às vezes, eles fazendo alguma coisa pela comunidade. É, gente, muita coisa evoluiu em nosso país. Mas, ainda estamos distantes de uma conduta política popular aceitável. Vemos na prática que precisamos avançar e avançar muito. Evoluir, sermos mais participativos. Menos egoístas e individualistas. Focando sempre a coletividade, para que o crescimento seja crescente e possa atingir a todos. Acorde brasileiro. E por aqui vai ficando o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Vai no sininho. Deixe o seu like. E deixe também a sua sugestão, que é muito importante para que possamos desenvolver cada vez mais o nosso canal. O mais bom final de semana. Se divirta. Grande abraço. E até semana que vem. Valeu. Tchau, tchau.